É tão difícil, eu sei, é tão difícil entender Que eu não queria pensar pelo que passei Momentos bons eram momentos ruins também Tudo é para sempre, ainda mais quando se trata de alguém É tão difícil entender Que não é fácil esquecer Esse amor que não era prazer E que era mal não encontrar a sua lindade Eu sou feliz com você Feliz com você Momentos bons vieram, momentos ruins também Tudo é para sempre, ainda mais quando se trata de alguém É tão difícil entender Que não é fácil esquecer Esse amor que não era prazer E que era mal não encontrar a sua lindade Eu sou feliz com você Não se culpe por estar só Toda a dor que te soprou Mais forte você se tornou Amém Obrigado.